A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Selmo Carnevale, eu quero aqui deixar uma palavra pra você rapidamente, uma palavra que vai no seu coração, você que sentir de compartilhar esse vídeo, compartilha com seus amigos, você que sentir aí que essa palavra do Senhor falou contigo, dê um joinha aí, se inscreva no meu canal, ajude nós a divulgar a palavra do Senhor. Eu quero aqui falar sobre algo que Deus colocou nessa manhã no meu coração, que está em Efésios capítulo 3 e versículo 4, onde o apóstolo Paulo escreve a igreja de Efésios, sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Então, nesse versículo do Efésios, Efésios 3 e 14, por causa disso me ponho de joelho perante ao Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo. Eu quero aqui falar sobre essa passagem, sobre a oração de Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele começa uma oração, uma oração precisa, uma oração que ele precisava orar, uma oração que ele precisava orar de joelho. Naquela época, o povo judaico, os judeus, ele tinha o costume de orar de pé, levantava suas mãos e orava de pé. E nessa passagem, Paulo está dizendo que ele precisava algo mais fazer a oração, algo mais precisava ser feito. A oração dele precisava ser de joelho, não porque ele era melhor, mas sim, porque a causa era preciso. Tem causa que, tem oração que a gente ora, parece que nós orou, orou e nada aconteceu, não é assim? Tem oração que nós começamos a orar e orar e parece que quando acabamos, parece que está tudo igual, tudo do mesmo jeito. E Paulo, ele nota que a oração dele precisava de algo mais, porque a barreira era muito grande. A igreja de Efésios estava passando por momentos difíceis, eles não estavam entendendo o chamado, eles não estavam entendendo o que Deus queria. Se você for estudar essa passagem, você vai ver que o povo de Efésios, a igreja estava passando por momentos difíceis, eles não estavam entendendo o chamado de Deus. E Paulo começa a orar para eles entenderem a profundidade, a largura e o cumprimento do amor de Deus tinha para aquele povo. E a oração de Paulo era para aquele povo entender o amor de Deus, como o amor de Deus era tão importante. A palavra do Senhor estava dizendo, dizia, que Paulo estava orando e escrevendo a sua oração para mandar para a igreja de Efésios. Eu quero dizer para você, que a causa da oração de Paulo, era preciso estar de joelho. Você que está me ouvindo nessa manhã, eu não sei qual é a causa da sua oração. Eu não sei qual é o seu problema que você está passando. Mas tem momento na sua vida que você ora, ora e parece que nada está acontecendo. Tem momento que você ora, ora e parece que está do mesmo jeito. Se a gente ver a passagem de 1 Samuel, Ana, a oração de Ana, você vai ver que Ana, quando ela começava ali a orar, não saía palavra. A palavra do Senhor diz que ela começava a chorar, amargurada e não saía nem palavra. Mas Deus sabia da oração de Ana, Deus conhecia a oração de Ana. E nesse momento eu quero dizer para você que Deus conhece. Mas Paulo aqui, ele quer mostrar que ele queria muito mais do que uma oração de pé, mas muito mais. Ele queria aqui uma humilhação a Deus. A quem pode mudar toda a história, toda a vida, toda a situação que aquele povo estava passando. Paulo estava orando por uma igreja. Paulo estava orando pelos irmãos da igreja naquele momento. E Paulo queria que eles entendessem o grande amor. Eu quero dizer para você que tem caso que nós temos que entender. Que tem oração que não é simples. A palavra do Senhor diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Que eles ali oravam. Eles oravam e perseveravam em oração. A oração deles era perseverante. Nós temos que orar, perseverar. Nós não podemos só orar um pouquinho, já desanimar, já parar, já orar, já desanimar. Não, nós temos que orar, perseverantemente, orar. Eu quero dizer para você que a solução está na oração. A solução, falar com Deus é só em oração. Você fala com Deus em oração. Mas tem momento que você ora, ora e não sente que Deus está te ouvindo, não é assim? Não é assim que muitos estão me ouvindo, estão passando por esse momento? É assim que você está me ouvindo nessa manhã que você parou, parou ouvir esse áudio. Eu não sei a hora que você parou. O momento que você parou, se é à noite, se é de manhã, se é à tarde. Mas você que está me ouvindo, você está entendendo o que Deus quer falar contigo. Tem momento que a perseverança, ela vale tanto. Persevere em oração, muda o modo de orar. Às vezes você só tem o costume de orar uma vez por dia. Às vezes você tem o costume de orar. Às vezes em quando muda a forma de falar com Deus. Quando você tem um amigo, quando você quer relacionar com um amigo, você fala com ele todo dia, não é assim? Quando mais você fala com esse amigo, mais você relaciona com esse amigo, mais você descobre desse amigo, não é assim? A oração é a mesma coisa. A oração é você relacionando com Deus, falando com Deus, aprendendo com Deus. E ele mostrando algo. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 33, 3. Crame a mim, respondiei, coisas ocultas te manifestarei. Deus quer mostrar algo pra você. Deus quer mostrar algo que está em oculto pra você. Eu quero dizer pra você que nessa hora que você está me ouvindo, Deus quer mostrar algo pra você. Deus tem que mostrar algo pra você. Deus quer mostrar algo pra você. E Deus quer falar contigo. Tira o momento pra falar com Deus. Tira o momento pra falar com Deus. Abre-se. Porque a gente nota que todo mundo está preocupado com tanta coisa. Ela é igual Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta, Marta e Maria. Maria para pra sentar pra ouvir Jesus, mas Marta fica tão ansiosa. Que quer fazer tanta coisa e não para pra ouvir. Marta começa a falar, a falar, a fazer as coisas. E chega o momento que ela fala pra Jesus. Jesus, você não importa. Deus está aqui. E Maria aí, aos seus pés. Você não importa. E Jesus diz, Marta, Marta. Marta, Marta. Essa fadiga. Essa ansiedade. Maria pegou a maior parte de ouvir. Você está ansiosa. Eu quero dizer pra você que quando Marta reclama para Jesus. Jesus fala pra ela. Porque tanta ansiedade. Maria fez a boa parte. Ela parou pra me ouvir. Tem momento que nós temos que parar pra ouvir. Pra ouvir o que Deus quer pra mim. O que Deus tem pra mim. Tem momento que nós temos que parar. Você quer orar, mas sem perceber. A vez você ora e não sente nada. Como existia aqui. O apóstolo Paulo estava dizendo que tem lutas que é diferente uma da outra. Tem batalhas diferentes. A nossa luta não é contra a carne. Contra o sangue. A nossa luta é contra os principais do potestade. Príncipe das trevas desse século. Nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu quero dizer pra você que nós temos uma barreira espiritual para vencer. Uma luta espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E dizer pra você que Deus tem o melhor pra você. Você aí que está me ouvindo. Persevere em oração. Persevere em oração. Persevere. Ah, pastor, mas tem momento que eu não estou sentindo. Que Deus estava falando comigo. Eu não estou sentindo. Tem pessoas que estão aqui neste momento me ouvindo. Você que está me ouvindo aí. Parece que está tudo acabado. Está tudo destruído. Nem ânimo de orar não tem mais. Nem tempo de orar não tem mais. As coisas estão fatigadas. As coisas não estão deixando mais orar. Não tem mais tempo. O tempo que tinha foi acabando o tempo. Queria tanta coisa e agora o tempo deixou-se em tempo de orar. É tempo de nós voltar a orar. É tempo de voltar. Por que nós temos que voltar? Porque a oração fala com Deus. A intimidade está em oração. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Você aí que está há muito tempo sem orar. O apóstolo Paulo, ele não dá uns exemplos aqui. Que teve um exemplo que ele teve que orar de joelho. Porque as coisas não eram fáceis naquele tempo. A oração dele era porque o povo de Efésio precisava entender o grande amor. A largura. A largura. O comprimento. A altura e a profundidade do amor de Deus. Eles precisavam entender. Às vezes você está me ouvindo. Você tem que ter mais união. Tem que ter mais vontade própria. De falar com quem pode mudar essa situação. Você que está me ouvindo. Está passando por um momento difícil. É só Deus que pode mudar essa situação. É só Deus. Às vezes você não confia mais em ninguém. Você está me ouvindo aqui. Você está dizendo que eu não consigo confiar mais em ninguém. Mas Deus está aí falando. Espírito Santo. E Deus já está tocando na sua vida. Para mudar essa situação. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está passando por esse momento. Que já não pode confiar em ninguém. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Tem oração que Paulo estava dizendo. Que eu fui de joelho. E tem oração. Que eu vou dizer para você. Que eu vou orar por você. Para você se levantar dessa situação. Eu vou orar por você. Para você se levantar. Voltar. A fazer aquilo que Deus tinha que fazer. Tem pessoas aqui. O ministério acabou. O ministério está acabado. Falta de oração. Falta de compreender. O seu chamado em oração. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Com a autoridade que Deus me deu. Eu quero orar por você. E dizer para você. Que Deus tem o melhor para você. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa agora essa vida meu Pai. Vá ao encontro dessa pessoa. Que está colocando a mão no seu coração. Pela fé. E ela está dizendo dentro dela. Que já não consegue mais orar. Não consegue mais buscar a sua face. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu. Eu já reprendo todo o mal. Eu reprendo toda a opressão. Toda a obra maligna. A obra satânica do inferno. Todo o mal. Toda a corrente. Cai por terra. Toda a obra satânica. Cai por terra. Neste momento. Em nome de Jesus. Eu reprendo todo o mal. Eu reprendo toda a opressão. Em nome de Jesus. Esse casamento que está se acabando. Em nome de Jesus. Eu reprendo todo o mal. Sobre esse casamento. Em nome de Jesus. Sobre esse ministério. Esse ministério que está acabando. Esse amor que está se acabando. Em nome de Jesus. Eu reprendo todo o mal. Toda a opressão. Eu abençoo essa vida. Que está me ouvindo. meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que nada dá certo na vida sentimental, eu repreendo todo o mal, toda a opressão, obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, todo o mal que foi feito para destruir, para ela não ser feliz, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo o mal que haja nessa vida sentimental, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus, e essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus que está passando por um momento difícil, na sua empresa, na sua loja, aonde estiver, eu abençoo a sua empresa, a sua loja neste momento, a sua empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus vai prosperar, em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda a opressão, em nome de Jesus todo o mal, os quatro cantos, em nome de Jesus eu abençoo, em nome de Jesus, os papéis que estão amarrados, papéis que não, em nome de Jesus que estão ali, meu Pai, no juízo há tanto tempo, que está tendo esquecido, que venha, meu Pai, em nome de Jesus, ser assinado, em nome de Jesus, esses papéis venham a ser assinados, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esse casamento que era para fazer e não fez, esse casamento que era para sair e não sai, em nome de Jesus, eu abençoo agora, em nome de Jesus, eu abençoo toda a sua vida financeira, eu abençoo a sua saúde, Senhor Deus poderoso, a palavra do Senhor disse, meu Pai, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, essa pessoa que está com uma enfermidade agora, em nome de Jesus, coloca as mãos sobre ela, se você não puder colocar a mão sobre a sua enfermidade, coloca a mão no seu coração, eu vou reprender esse mal, essa enfermidade, em nome de Jesus, essa enfermidade, é espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu reprendo essa enfermidade, eu reprendo esse espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja curado neste momento, Espírito Santo de Deus, cura, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, cura, em nome de Senhor Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, amados irmãos, eu quero agradecer por você estar me ouvindo neste áudio, quero agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, eu creio que Deus operou grandemente sobre essa palavra que foi aqui, eu creio que Deus está entrando com providência na sua vida, creia, creia, acredita, começa a levantar sua cabeça e acredita que Deus te ouviu nessa oração, em nome de Jesus, eu reprendi todo o mal na sua vida, viu, em nome de Jesus, compartilhe, compartilhe esse vídeo para as suas pessoas, compartilhe aí, ajuda a divulgar o trabalho de Deus, ajuda a divulgar, que essa mensagem venha aos corações daquelas pessoas que estão precisando, em nome de Jesus, se você conhece alguma pessoa, que está passando por esses momentos difíceis, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, fica na paz, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.